Olá, eu sou a Lina da disciplina de inglês, mas hoje vamos começar a nossa aula falando sobre os modal verbos, o must e o should. Vamos entender por que eles são chamados de verbos modais. Ok? Bem, os verbos modais, também chamados de anômalos, eles são classificados dessa forma, porque primeiro, ao serem conjugados, eles não aceitam o S na terceira pessoa singular. Então, sempre que você vai usar um verbo modal, seja para que sujeito for, você vai usar o próprio verbo. Se for should, é should para todas as pessoas. E se for o must, o must para todas as pessoas. Ele não muda, tá? Ele não muda de forma nenhuma. E ele sempre vem acompanhado de um outro verbo, que ele é chamado de verbo principal, Porque é esse verbo principal que vai dar o sentido à frase. Ok? Então, vamos começar. O should, tá? O should, ele é usado, esse verbo é usado para a gente dar um conselho, uma sugestão, uma opinião, ou falar de possibilidades. Como vocês podem ver, essa primeira frase é até de uma música que ele diz assim, Should I stay, or should I go? Então, ele pergunta, devo ir ou devo ficar? São possibilidades. Ou vai, ou fica. E he should drink more water. Ele deve beber mais água. A gente diz, né? A gente dá esse conselho às pessoas que devem beber mais água. Mas as pessoas bebem se elas quiserem. É um conselho. Ou, às vezes, uma pessoa, vamos supor que uma pessoa está indisposta, né? Aí a gente diz que ela deveria ir ao médico, né? E o should go to a doctor's, né? Enfim, então o verbo should, eu uso esse verbo para aconselhar, para dar uma opinião, ou falar de possibilidades, tá? Na forma afirmativa, a estrutura da frase fica a seguinte. Primeiro quem vem é o sujeito. Sempre na afirmativa, quem primeiro vem é o sujeito. Depois a gente usa o should. Depois o verbo principal, sem o to. Lembra que eu disse o verbo principal que vai dar o sentido à frase, mas o complemento. Então, you should get a new car. Então, quer dizer, você deveria pegar um novo carro, um carro novo. Isso é uma sugestão, uma opinião. Que você deveria pegar um carro novo. Na negativa. Na negativa é a mesma forma que vocês usam com o verbo to be. Como ele é um verbo modal, ele é anômano e ele é auxiliar também, tá? Então, como ele faz parte desses verbos auxiliares, a forma negativa você vai colocar o not. Eu coloquei o esquema da negativa na forma contraída. Mas, se vocês quiserem usar na forma normal, should not. Pode também, não tem problema. Então, na forma negativa, quem é que vem primeiro? O sujeito. Depois o should not. Eu posso separar. Colocar should. Depois colocar o not. Me-o-t. Aí é porque está na forma contraída. Depois o verbo. O verbo principal no infinitivo. Mais o complemento. E o shouldn't smoke. Você não deveria fumar. Isso aí é um conselho que se dá. As pessoas fumam se quiser. Ninguém obriga ninguém a fazer uma coisa dessa a fumar, né? Ou a parar de fumar. Você apenas está aconselhando que você não deveria fumar. Na forma interrogativa, como é um verbo auxiliar, anômano ou modal, só eu inverter a posição. Eu coloco primeiro o should, para depois vir o sujeito. Então, o should, mais o sujeito, mais o infinitivo do verbo principal, mais o complemento e a interrogação no final. Should stay, devo ficar. Então, é essa a estrutura. Agora, lembrando. Lembre que should, a gente usa para dar conselhos, sugestão, opinião, ou falar de possibilidades. Já o must, que é, sim, e o should, também dever, deveria, a mesma tradução. O must é dever, deveria ter que. Só que o must indica a ideia de obrigação. São coisas que vocês são obrigados a fazer. A gente só usa o must para falar sobre coisas que nós somos obrigados a fazer. Ou, falar de dedução. A gente, a partir de uma evidência, a gente vê algo, então a gente imagina que vai acontecer ou que não vai acontecer, eu uso o must. Por exemplo, se você chega para uma pessoa, você olhando a expressão da pessoa, você vê que a pessoa está cansada. Então, você diz, você deveria descansar. Então, eu uso o must por causa de uma evidência. Eu estou vendo a expressão da pessoa. Então, eu uso. E obrigação, geralmente, as coisas relacionadas às leis, né? A lei. Por exemplo, você não deve atravessar no sinal vermelho. Então, eu uso o must. É uma lei. Se você atravessar, você é montada. Então, a gente usa para esse sentido. Então, vejam os exemplos. We must stop at the red light. Nós devemos parar no sinal vermelho. É uma obrigação, é uma lei. Você tem que parar. You haven't eaten all day. You must be very hungry. Olha, you haven't eaten all day. O que ele está dizendo? Você não comeu o dia inteiro. Então, se a pessoa não comeu o dia inteiro, qual é o que é que nos evidencia? Que a pessoa deve estar com muita fome. Porque passou o dia sem comer, então se usa o must. Aí, nós estamos fazendo uma dedução, né? A partir de uma evidência, até porque a pessoa não comeu o dia todo. E a estrutura das frases com o uso do must na afirmativa é semelhante ao do chudo. Primeiro é o que? Sujeito. Depois é o must. Depois é o verbo no infinitivo. O verbo principal no infinitivo, mas o complemento. Da mesma forma que o chudo. Lembra que eu falei a vocês que ele não varia. O must também não vai variar de forma nenhuma. O must é usado para todas as pessoas, sem exceção. Na negativa, agora veja. Quando nós usamos o mustn't ou o must not na negativa, a gente fala de uma proibição. Você é proibido, você não pode fazer uma proibição. Então, a estrutura primeiro é sujeito, depois o must ou o must not. Tanto faz. Aí eu voltei na forma contraída, mas você pode colocar na forma normal, que é o must mais o not. Depois o infinitivo do verbo principal, mais o complemento. You must ou must not park here. Você não deve estacionar aqui. Se você estacionar, isso vai ser muito bom. O bichado. Então, é uma proibição. Sempre na negativa vai ser uma proibição. E na forma interrogativa, a gente inverta a posição do verbo modal com o sujeito. Então, vai ficar must, mais o sujeito, mais o infinitivo do verbo principal, mais o complemento e a interrogação final. Must he stay. Ele deve ficar. Então, são essas. Agora, a diferença, veja que a estrutura das frases, tanto do should quanto do must, é a mesma coisa. Só muda de should e com o must. Agora, no uso, infelizmente, você vai ter que saber o sentido da frase, para saber se está falando de um conselho, de uma sugestão, de uma opinião, ou de uma possibilidade, se está falando de uma obrigação ou dedução. Nisso aí, nós não temos como dar dicas. A gente vai ter que saber o sentido da frase, para saber o que é que ela está nos dizendo. nós estamos falando. Então, vamos aos exemplos. You have told her the truth. Veja, você deveria, né? Você deveria contar a ela a verdade. Quando você diz, você deveria contar a ela a verdade, você está dando o que a pessoa? Você está dando conselho, então, uma opinião. É uma opinião sua. Mas não é uma obrigação, porque ninguém é obrigado a falar a verdade para a outra pessoa. Agora, você pode aconselhar a pessoa a dizer a verdade. Então, por isso que nessa frase, vai ser usado should. Porque aqui nós estamos falando de um conselho, então, de uma opinião. Mas que não é uma obrigação. Ok? You will be home on time, ou you will be grounded. Então, o que ele está me dizendo aí? Que você deve estar em casa na hora, no horário. Ou, você será castigado. Então, veja, se você vai ser castigado, é uma, o quê? Obrigação, você está em casa no horário certo. Ou então, você vai ser castigado. É uma ordem. Então, aqui é uma obrigação. Por isso que aqui vai ser usado must. You obey the rules of the corporation. Então, veja, você obedecer as regras da corporação. Então, aí, você deve obedecer as regras da corporação. Se é uma corporação, então, isso significa que isso aí é uma obrigação. Você tem que cumprir. Então, por isso que aí também vai ser o must. O must. I think you exercise more. Eu acho, né? Que você deveria se exercitar mais. Quando eu digo que eu acho que você deveria se exercitar mais, eu estou dando o quê? Eu estou dando uma opinião. Eu estou dando uma opinião. Não é uma obrigação. Não estou obrigando você a se exercitar mais. Você é quem sabe se se exercita ou não. Mas, eu estou apenas dando a minha opinião. Então, por isso que aqui vai ser should. Então, vejam, meus queridos. Com relação ao should, a diferença é fácil. Precisa. Precisa. Mas, vocês precisam entender o sentido da frase. Para saber se está falando de um conselho, uma sugestão, uma opinião, uma possibilidade, se usa o should. se a frase estiver falando sobre uma obrigação, geralmente, coisas que envolvam leis, uma obrigação ou uma dedução a partir de uma evidência, então, você usa o monstro. E, sempre que você usar o monstro na negativa, você vai estar falando de uma proibição. Espero que vocês tenham entendido. Nossa aula termina aqui. São esses dois verbos modais que a gente está estudando. Peço a vocês que respondam à atividade do livro didático da página 30, às questões 4, 5 e 6. Qualquer dúvida, volte o vídeo e reveja o que eu falei. Se há dúvida ainda persistir, entre em contato com a gente, tire suas dúvidas. Aí, respondam à atividade e vocês mandam um print pra gente. Ok? Fiquem com Deus. Um forte abraço e até a próxima aula, se Deus nos permitir. aqui. Tchau. Tchau.